Nesse vídeo aqui, nós estamos mostrando aqui a nossa horta novamente, que essa horta está uma coisa linda. Verdade. O meu amiguinho aqui está mostrando. Está a coisa mais linda. Aqui está o mamão aqui, do meu irmão Arnaldo, que ele semeou aqui. Já está quase no tempo de muda, já. Estão bonitos. Aí, nega, vai mostrando aí as coisas que tem aqui. Eu vou mostrar primeiro as que eu semeei naquele dia, mas você, vem pra cá. E o que nasceu, né? Que não nasceu todos. Foi, esse aqui não nasceu. É daqueles pacotezinhos que a gente compra nas casas, nas lojas. Mas você ainda está muito gripado, imagina. Eu estou com uma gripe, não tem nada. É assim mesmo. É verdade. Todo mundo não enxar aí, vai curar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, essa carreira aqui só nasceu dois. Agora, gente, um erro que eu dei, diz aí, meu pessoal. É, porque a gente era pra ter botado o rótulozinho de cada um aqui pra gente saber. Teve um comentário que a gente comentou sobre isso e eu não botei, olha. Saber dissipar qual é as plantas. Eu sei que isso aqui é repolho roxo. Que a gente nunca plantou, né? Eu acho que é o repolho roxo, nós, né? Vamos plantar. Que é o que tem de roxo aqui, só esse e esse aqui. É. Né? Aí nasceu esses dois pezinhos. Esses dois pés, ninguém sabe se é naquele dali, né? Couve. Couve-flor que eu plantei também. Couve-flor. Plantei a selga também. A selga deve ser essa aqui. Eu não sei se é esse daí também, porque eu nunca plantei na minha vida, eu não sei o que é, assim, eu nunca vi, né? A primeira vez é. É. É agora. Esse aqui é o alface. Eu sei que o alface nasceu bem. Nasceu bom da beleza aqui, ó. Foi. O tomate, o tomate cereja nasceu bacana, já vamos mudar ele hoje. Também, foi. Não foi? Foi, foi. Aqui mais pra frente, ó. Nasceu muitos. Nasceu. Esse aqui é um tipo de umas flores. É umas flores bem bonitas aqui. Chama cravo. É cravo, né? É. Eu vi lá e me interessei. É uns cravos, uns cachos de flores bem bonitos que estavam no rótulo. A flor. Aí, Jane, gostou, não foi? Foi. Eu vou plantar. Ela tem o maior cuidado desses cravos. A fartura dos pés. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nasceu oito pé de cravo. Oito pezinho. Aí eu vou mudar. Aqui, nesse meio aqui, era o... Morango não nasceu. O morango. Não nasceu, não, ainda. Não sei se vai nascer. Mas o Joana colocou pra germinar lá dentro. Eu acho que é mais fácil de nascer do que na terra. Foi, ele colocou um cimento pra germinar na geladeira que diz que é mais fácil. Como não foi na geladeira, não. Eu coloquei no cantinho frio, sabe? Lá debaixo do lavador. Num potinho com papel úmido. Dizem que é bom assim, né? Pra nascer. Vamos ver se nasce, né? Vamos ver se nasce. Nascendo, aí é o mais fácil. Nós temos aqui esses aqui que foi semeado com aqueles pacotinhos que a gente compra no... O que nasceu tá bom. Eu vou fazer um canteirinho pra eu mudar eles agora daqui a pouco. Os coentos, ó, já plantou muitas vezes. Já tem deles grandão aqui que já foi, já tá consumindo já dele. Tem esse aqui médio que já tá quase bom. E tem esse aqui que tá novinho ainda. Tá nascendo. Tá nascendo. Já nasceu, né? Já nasceu, é. É, tá só assim pequenininha. Porque assim eu não gosto quando... E a cebolinha, ó, cada pezão bonito que tá. Tá engrossando. Ela botou cinza com cama de galinha com terra ali do galinheiro. Ainda hoje vem a cinza ali, tá vendo? É muito bom, viu? Pra cebolinha, né? Pra cebolinha. Elas se deram bem, ó, com a cinza. Foi. Não foi? Foi. Aqui, pra frente, tem um pé de gengibre. Os pés de gengibre. Isso é eu que invento. Ela nunca plantou, aí não sabia como era. Aí inventou de plantar um pé de gengibre. É assim, eu tinha lá em casa, aí... Tava brotando, né? É, ela tava guardada. Quando eu ouvi, eu ouvi os óhinhos brotando o gengibre. Passou muito tempo guardado, né? Aí eu vou plantar, e ele nasceu mesmo, ó. Aí tá vendo? Foi. Aí tem aqui os pés de pimentão. Pera, amor, deixa eu mostrar meus pés de gengibre, porque eu nunca tinha visto. Ó, os pés de gengibre é esse aqui, ó. É lindo. Plantei cenoura também naquele sachezinho, mas não nasceu tudo, nasceu só alguns pés. Nasceu alguns pés, mas tá bonito. Tá bonitinho ele, né? É. Os pés de cenoura. Os pés de pimentão. Pimentão, tem. Os pimentão não tá essas coisas todas, não, mas... Olha como tá. Os couve. É couve, é isso? É, agora o meu escove tá bonito. Tá bonito, olha os couve, como tá bonito. Plantei uma carreira aqui, ó. É tudo um pouquinho, porque o espaço aqui é pequeno, né? É. Só o consumo de casa. Aí tem pé de diabo, que a gente gosta, as meninas gostam. E o tomate plantou um bocado de pé. Tem deles pequenos ainda aqui. E tem deles já grandes, já botando. Esse é o tomate cereja. Ele bota uns cachos assim, ó. Esse daí é o cereja, porque até tem a cada irmã que nasceu lá. Olha a coisa bonita, hein? E eles crescem, olha. Tem deles já ficando grandes aqui embaixo. Tá vendo como tem muitos tomates aqui pra baixo? Tem, olha. Tem, tá lindo ali, aí. Tem até um maduro aqui. Deixa eu ver se ele tá assado. E é porque aqui, a não sei por que a gente planta tomate nessa terra. Mas ela... Ele não dá bem limpo, né? E eu não gosto de... Alguns que é sade, eu não gosto de colocar, né? Olha, esse tá sadeio. Olha, esse aí ficou bonito, né? Bem limpinho, ó. Tá lindo esse. Tá lindo. Eu acho que não é todos que vai adoecer, né? Alguns a gente colhe sadeio. Esse tomate cereja parece que ele é mais forte do que o tomatão. Tomate grande. Nós temos tomatão também aqui. Tem uns pezinhos aqui. Olha, esse aqui é tomate grande. Tá aqui não tá doente não, né, moe? Tá não, tô sadeiozinha. Passar de Deus queira que é uma doença, né? É. Aqui é pé de hortelã, ó, que eu já plantei. Pé de hortelã já foi plantado esse ano, não foi, nega? Eu limpei, ainda agora tá bem bonitinho, ó. Tá bem bonitinho. Tem esse, tem aquele pé ali de hortelã. Pequiabo. Aqui é macho de tomate. Aqui é macho de tomate, ó. Descido grande. Tá bonito também. Já tá ficando cada um do chão. Ó, o pezinho de pimenta que eu plantei. Tá vendo? Esse aqui tá ali, o pé de pimenta. Pé de pimenta. E outro pé de hortelã aqui, ó. Plantado esse ano já tá... Tomate. Tá com uns dois meses que plantou? Tá não, tá não, tá não. Se tiver tá com um mês e pouco, já no galinho, no chão até ele cresce, né? É. Tomate. E tem o pé... Pé de melão. E tem o pé de alecrim, né? Que nós passei e ninguém mostrou ele aqui. Meu jeito, agora eu fico incrível ver a alecrim. Agora é um negócio bem feito aqui. Diz aí, nega, como é esse? Ó, o alecrim, ele só pega... Eu já plantei galho velho, assim. A gente pega um galho velho, ele não pega, é ruim de acituar. Pode ser que pegue, eu não sei, mas ele não pegou não, meu. É. Esse aqui foi um pézinho desses assim, ó. Um oinho. Olha ele aqui. Desses aqui, ó. Eu já plantei, ó. Como já tá bonitinho, pegado a mudinha. É. Esses oinho mole assim. Ele nem murchou, tá vendo? Ele tá... Plantei a semana passada, ele já tá do mesmo jeito. As pontas do alecrim, assim, essas pontinhas. Esses galhinhos assim. É, uns galhinhos assim. Deixa eu tirar um, que eu vou fazer uma mudinha também, daqui a pouco. Tira esse aqui, vai, que tá maiorzinho. Esse aqui. Pronto. É, todo ou só um galhinho? Só um galhinho, ó. Pronto, é esse aí que pega. É esse galhinho aqui, ó. O pé do alecrim. Que vai até mudar. Esse aqui pega fácil. É. Foi que nem esse aqui, ó. Esse aqui, e esse aqui que tá desse tamanho já. Foi desse jeito. Já plantou esse aqui, ó. Um galhinho novinho e pega fácil. Foi. Esse pezão aqui foi plantado um oinho assim também. Foi. Não foi? É isso que eu tô falando. Constante ele aumenta, não é isso? Constante ele aumenta. É quando eu já plantei um galho velho e foi, foi e não acituou ele, sabe? Ele morre. Agora plantando assim. Esse isó. Opa, João. Aí plantando assim. Aí ele... Aí ele pega. Acituou ligeiro, né? Vou deixar esse galhinho aqui. Daqui a pouco já vou mudar ele, né? É. Que as meninas estão me procurando. Fica procurando. É. Pessoal. Minhas irmãs. Os vizinhos, é. Os vizinhos, é. Aí a menina mesmo deu um pezinho dele. Aí mandei ela plantar assim. Mas eu vou acituar uns pezinhos para ser que alguém já queira pegadinho, né? Já vai adiantando para outras pessoas. Pronto. Agora nós vamos fazer os canteirinhos. Eu quero mudar, amor. Essas alfastas que eu também tive. Eu me arrependi muito de ter plantado assim. Porque plantando nos copinhos fica melhor de mudar. Pega no tomate. Nos copinhos, não é? Da próxima vez que eu vou plantar eu vou samiar nos copinhos que fica mais fácil de mudar. É. Não é? Fica mais fácil. Olha, aqui ele já pegou a terra lá do galinheiro. Tá vendo? Porque essa parte aqui já era coentro. Aí já cresceu, já foi usado. Foi. Aí desocupou de novo a terra aqui. É. Aí ela pega essa terra aqui que foi ali onde as galinhas dormem nos pintos. Aí fica... Terra curtida, né? Curtida. Preta. A terra preta. Aí a gente aqui vai só samiar aqui por cima. E também, amor, eu quero... E dar uma misturada, né? Eu quero pegar, sabe, um pouco de cinza. A mistura que eu fiz com esses aqui. Eu já tinha plantado coentro aqui também, vende essa parte. Peguei isso aí. Isso aqui você tá na mão, né? E misturei com a cinza. Olha como eles nasceram bonitinho, né? Deixa eu samiar aqui por cima. Depois a gente samia a cinza. Pega a cinza e traça tudo. E traça tudo, né? É. Pronto. Essa terra aqui de galinheiro, onde a galinha dorme, com os pintos, é muito boa. Já tá com um tempo que é curto e daí vai isso. É. O que põe na terra. Agora a gente vamos pegar mais um pouquinho de terra. Ali embaixo foi tirado umas terras de um poço. E é uma terra bem forte. É uma terra preta. Eu já tirei muitos pra botar nos pés de galinheiro ali. Mas eu acho que ainda tem lá. Eu vou tirar mais um pouquinho. Vou botar mais aqui que vai cada vez ficando mais forte. E porque também eu quero plantar os pés de alface. Nós vamos mudar esse pé de alface pra ali. Pra aquele canto ali. e também pode até aumentar mais esse canteiro aqui pra frente. Eu quero aumentar o pra ali pra baixo. O pra aqui. Aqui tem espaço. Que é pra fazer a armudinha. É. Faz a armudinha. Aí se precisar, se ali não couber, a gente faz um pedacinho ali. É. É por isso que eu vou buscar mais terra. É pra botar nesses cantos assim que não foi botada ainda. Pronto. Essas terras bem estrumadas, a gente vai carregando assim pra horta da pessoa e termina o pedacinho da horta e fica bem adubado. que a pessoa vai tendo cuidado. Quero mudar também, sabe o que? Os pés de couve. Olha, que esses galhinhos aqui, deixa eu mostrar. Esses galhinhos aqui me falaram um tempo nos comentários se tinha semente de couve. Sim. Eu não sei se coloca semente. Eu nunca vi falar não. Olha, os pezinhos que pegam esses daqui, esses galhinhos aqui. É. A gente pega esses oinho novo. Vou ver uma coisa assim. Se a pessoa arrumar um pé... Os oinho novo pode fazer um poteirinho. Aí vai só aumentando. Porque a muda é esses galhinhos. É, a gente vai nascendo e plantando. Vai brotando. É. Em cada pé de couve sempre tem um galhinho. Esse aqui tem um galho. É. Na certeza que é novo que eu plantei não tá com muito. É que tá com pouco tempo e plantar tá novinho ainda. Não botou muito o galho não. Mas ele vai ficando velho. Aí vai soltando bem muitos galhinhos. Aí ali já é a muda pra poder a pessoa aumentar a plantação. Verdade. adquirindo um pé na feira quando a pessoa vai comprar pra casa. Aí a pessoa traz, tira as folhas pra preparar e eu talo. A gente já planta e ele brota. Aí dali vai se aumentando. É verdade. Não precisa procurar semente não dessa planta. Que assim, desse jeito é mais rápido. Agora, se encontrar um desse contra-semento eu nunca vi, né? é assim, se encontrar. Porque aqui todo mundo tem, né? Os pés a gente pega na armudinha, né? É, pode plantar também. É, pode plantar também. Agora eu nunca vi a semente dele. Deve ser móvido também que quando fica velho pode ser que tenha, né? A semente, né? A gente não... Vamos pegar ali a terra pra botar aqui nessas partes aqui onde não foi botada. Renovar esses canteiros e fazer a muda dos alfaces e dessas outras coisas aqui de tomate do que tiver aqui. Essas coisas aqui com no seu nome. Quando ela tiver grande, já produzindo a gente descobre. Olha. Esse é um pé de hortelã miúdo. Mantei. Daquilo hortelã grande tem aquele que eu mostrei lá e tem esse aqui é do pequeno. Muito bom pra fazer remédio pra gripe porque eu tô gripada. Já ainda até já fez hoje. Um chazinho. Botou hortelã miúdo, botou hortelã grande, botou alecrim. É, misturei tudo. Misturei tudo e eu tô tomando. É muito bom pra gripe. Esse daqui é daquelas pimentas de temperar, esse aqui. É. Ele não tá botando não. Esse pé de mamão é o quê? Eu acho que é mamão japonês. Nasceu ali da horta. E esses tomates? Tomate é tomate grande. É tomate grande, né? Que me pediu. A minha irmã pediu ali embaixo. Eu vou mandar pra ela. O tamanho desse pé de bananeira e a grossura que ele se tornou. Eu carreguei a terra ali de baixo, que é uma terra que foi tirada de um poço e botei bem uns três baldes cheios e botei em volta dele. Assim. Aquela terra preta ali, com as galinhas ciscaram. Eu botei a rodela aqui por cima também. Aí ele ficou adubado e tá bem bonito ele. Um pézão grandão. Tô admirado com o tamanho desse pé de bananeira e a grossura que ele ficou. O fio dele tá saindo bonito. Vamos pegar lá a terra boa. A terra boa é ali embaixo. É aqui. Eu já carreguei muita terra mas ainda tenho. Foi tirado aqui desse poço que uma vizinha aqui, o Ninho ele cavou esse poço aí tirou a lama que tinha dentro aí jogou aqui de lado. Aí essa terra aqui é muito boa. que é curta. Ó. Como é. Preta e bem fofinha. Põe muita pra cá, ó. É porque disse que coentro quando planta uma vez duas vezes aí no caso não dá mais que preste assim boa, né? Toda planta que vai plantando se repetindo ela vai sugando as proteínas da terra. A terra fica fraca, né? Aí botando outro canto de fora. Aí a gente vai renovando pegando terra de outro canto procurando umas terrinhas boas. Botando um adubozinho. Colocando um adubozinho. Um adubo orgânico. É. Tesco de galinha. Cinza. Cinza. essas coisas que eu gosto de botar muito é cinza. Cinza tem é rica em fosfato e em potássio. Aí é muito boa a cinza. aninha de gobeu trouxe o em cimento de abroba e plantou aqui. Mal mato tomou de conta aqui é o paredão da lagoa. Aí foi tirado uma parte da lama da lagoa e jogado aqui por trás de paredão com a terra preta forte. Ele plantou o paredão mas o mato cresceu junto o baquiala e fechou. Mas o mesmo ainda tem está começando a botar. Olha que linda. Olha a brabozinha bonita aqui. Está linda. Aqui agora vamos traçar aqui. Já botou um pouquinho porque a cinza é muito forte ela não é bom botar muito senão ela queima a raiz da planta. Foi. Aí já está com a terra estrumada aqui da cama de galinha de onde as galinhas dormem e com essa cinza é o suficiente para renovar a terra novamente. A gente vai plantar coentro mesmo porque já está esse aqui já está todo nascido já está grandinho para não faltar ela diz que vai continuar o coentro aqui nesse pedacinho porque aí não falta sempre a gente tem. e o alface que está ali a gente vai fazer um canteiro ali assim e colocar ele mudar ele para lá. Está ali daqui a pouco nós fazemos isso. Vamos plantar logo aqui o coentro. Está bom assim? Está na medida meu amor. Não é muito bem feito não mas... Eu estou sem aguentar fazer porque estou muito de gripada e a coluna ainda doendo. Agora aqui é só fazer as carreirinhas assim. Vou plantar assim um pouquinho porque não tem falta né? O nasce é o jatão e assim vai né? Aqui esse outro canteirinho dá para continuar também de coentro depois eu planto depois eu vou plantar um pedacinho aqui. Aí você vai fazer assim aí olha pega aqui a cama e vai filmar meu amor. Cheguei. Quando eu vou fazer aqui o canteiro para fazer o pássimo. Só é riscar assim com o dedo e já pode botar a semente. Isso não é assim. Isso não é assim. Aí a pessoa vai passando uma terrinha por cima assim. Bem rasinho com isso aqui. O povo tem uma comentária que diz assim eu não sei o que aconteceu onde é que eu estou errado. Isso não é assim que eu plantei meus contos e não nasceu. Tu sabe explicar alguma coisa? Não sabe se é a semente velha. Pode ser problema na semente. Tem semente que é mais difícil de nascer. E se for de sol também se deixar a semente assim se não irrigar direitinho tem que estar molhadinha a terra para nascer. A gente nunca aconteceu não aqui se que planta vai nascer. Eu já ouvi dizer que o Antônio já falou para mim que pegou umas sementes e não estava nascendo que presta. Ele comprou outras em outro canto. O certo é a pessoa fofá até. Fofá até. A cinza a gente coloca assim só uma poeirinha por cima por cima ele é muito forte já expliquei tá bom e essa aqui é a terra que eu peguei lá embaixo na beira da lagoa ali perto daquele poço essa terra é bem estrumada ele coloca aqui por cima da cinza aquela outra eu tracei para se traçar não tudo faz né é aqui é tudo terra né ali é porque nós tínhamos botado aquela cama de galinha é verdade mas essa terra aqui já está curtida ela por cima assim já fica melhor fica mais fortezinha aí está sequinha ela aqui mas ela já está com umas pincelzinhas aqui de lado que é para daqui a pouco ela já botar água e também deu uma galinha de chuva se continuar não precisa de água é um tempo rico viu uma benção de Deus entrou no meio de setembro e está chovendo né uma benção de Deus daí vai ser o canteiro de alface só né vamos botar os alfaces aqui nesse canto é né é que aqui está bem fortezinho depois a gente bota água para ficar bem molhadinho uma benção minha hortinha em casa eu estou feliz da minha vida porque eu gosto de ter minhas coisinhas a gente sempre queria ter uma horta em casa aí eu resolvi fazer deixar esse pedacinho aqui de terra aqui tinha até umas torcidas banheiras que tem aqui porque aqui serve demais é tudo natural tudo bom as coisas gostosas é uma benção é uma benção e água assim para aguar também tudo é legal como é que vai plantar água é para mudar amor o que é que eu vou mudar mas a pessoa não está se abaixando vai porque eu estou com a coluna minha vem aqui eu não quero estar se abaixando não aí já está bom aqui o canteirinho né é é tirando com o bolinho de terra né sim aí depois agora depois eu vou dar uma aguadinha elas é as pensouzinhas aqui é bem fininho aí a água não apila que coisa linda tá meus pés lindos de alforço aqui vai dar aqui a terra aí é forte e a armuda está bonita tá quando é nos copinhos você pega no copinho você não sente nada é da próxima vez a gente vai fazer isso né vou fazer assim botando nos copinhos o espaçamento o espaçamento está bom tá bom então é eles ficam grandes sabem que aquela moita grande mas cabem está com a média de uns 15 centímetros de um para o outro né o tempo está frio hoje é a gente vê bem pouquinho aqui mas quando vai mudar é um monte porque é unida né e aí vai fazendo o espaçamento de 15 centímetros mais ou menos de um para o outro aí dá para encher o canteiro todo e não vai caber ainda morre nada né isso é isso é planta essa é planta que que já é própria para muda mesmo tem delas que é para deixar no canto né e outras é assim tem que mudar para ficar bonita olha esse aí tão bonito não tão olha esse aqui também no finalzinho ainda vou botar mais um tá bonito olha agora eita negacel o garquinho peraí né esse é tem mais um um vídeo que a gente está apresentando eu com a minha linda esposa aqui a Jeane que é quem cuida mais dessa parte aqui da horta que ela gosta de plantar essas é minha gente machado eu vou terminar porque agora tem umas coisas para fazer lá tem muita coisa para resolver depois ela vem aqui dar mais um retoque e até o próximo vídeo se Deus quiser e um abraço para todos vocês que acompanham meu canal tchau minha gente tchau obrigado por tudo obrigado minha gente por tudo vocês fazem por nós por a gente é uma benção de Deus né tchau Deus proteja todos tchau um abraço daqui uns dias a gente mostra a horta de novo quando tiver tudo pegadinho né